Música A bioinformática é uma área multidisciplinar que envolve química, física, computação e ciências biomédicas. Seu principal objetivo pode ser descrito como processar e analisar grandes quantidades de dados oriundos de fontes biológicas, como sequências de DNA, estrutura de proteínas e interações metabólicas. Dessa forma, a bioinformática organiza e cataloga as informações biológicas de DNA, RNA, proteínas e outros, identificando padrões comuns ou alterados que permitem ao biotecnologista desvendar o funcionamento dos seres vivos, e aplicar esse conhecimento em áreas como a biologia sintética e o desenvolvimento de fármacos defensivos agrícolas. A biologia sintética permite que profissionais capacitados possam criar suas próprias biofábricas, usando bactérias ou leveduras, para produzir novos compostos. Isso só é possível graças à engenharia genética, por meio da inserção de módulos de DNA de diversas fontes, adicionando novas ou modificando antigas vias metabólicas. Além disso, o biotecnologista pode oferecer serviços de análise de sequências, em que são analisados diferentes tipos de dados, como, por exemplo, uma sequência de RNA ou mesmo um exoma. Esses dados são quantificados em gigabytes. No caso da sequência de RNA, até 4 gigabytes pode custar em torno de mil reais, enquanto a análise de um exoma de 2 a 4 gigabytes pode estar por volta de 1.400 reais. Portanto, devido à necessidade de serviços específicos como estes, diversas empresas ou institutos são criados. E aí, gostou? Passa a biotecnologia na USP. Carreira 400. Passa a biotecnologia na USP. Carreira 400.